Temos uma esperança maravilhosa, uma esperança de que o Senhor Jesus voltará e nós seremos arrebatados para Ele. Juntamente com essa esperança, precisamos de vigilância e sobriedade. Enquanto aguardamos, precisamos vigiar e ser sóbrios. Uma vez mais, devemos seguir o exemplo de Paulo. Não devemos simplesmente encorajar os novos crentes em sua esperança. Devemos também prosseguir para dizer-lhes que juntamente com essa esperança, eles precisam ser vigilantes e sóbrios. Eles não devem estar adormecidos e não devem estar embriagados nem em algum tipo de entorpecimento. Os cristãos têm sido enganados ou mesmo entorpecidos na mente. Isso significa que enquanto esperamos pela volta do Senhor, precisamos ser vigilantes e também sóbrios. Paulo mostra que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O versículo 1 diz, Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, Não há necessidade de que eu vos escreva. Tempos e épocas aqui referem-se à vinda do Senhor. Isso é confirmado pela expressão, o dia do Senhor, no versículo 2. Paulo prossegue dizendo, Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O dia do Senhor, nesse capítulo, é principalmente para a advertência, uma vez que, na maioria das vezes, é mencionado na palavra em relação ao julgamento do Senhor. O fato de o dia do Senhor vir como ladrão de noite indica que a sua vinda é mantida em segredo e ocorrerá repentinamente. Não é conhecido de antemão por ninguém. Essa ideia é reforçada pelo que Paulo diz no versículo 3. Quando andarem dizendo, Paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. No versículo 4, Paulo nos lembra que não estamos em trevas para que esse dia como ladrão nos apanhe de surpresa. E no versículo 5, ele enfatiza que somos filhos da luz e do dia. E, portanto, nós não somos da noite nem das trevas. Então, no versículo 6, ele nos exorta a vigiar e a ser sóbrios. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Dormir aqui é estar desapercebido. Vigiar está em oposição a dormir, e ser sóbrio está em oposição a embriagar-se. No versículo 7, Paulo diz, Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Aqui, estar embriagado é estar entorpecido. Os cristãos estão familiarizados com a palavra vigilante. Contudo, provavelmente não conheçamos o verdadeiro significado dessa palavra. Nossa resposta será muito vaga se meramente dissermos que ser vigilante é não dormir. Nesse caso, como em muitos outros, podemos dar-nos por satisfeitos, achando que entendemos o que a Bíblia diz, quando na verdade não entendemos nada do assunto. Ocorre o mesmo com o significado de ser sóbrio. Ser vigilante e ser sóbrio relacionam-se à salvaguarda das três estruturas básicas da vida santa para a vida da igreja. A fé, o amor e a esperança. O versículo 8 indica isso. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Tanto a palavra couraça como capacete indicam uma luta espiritual. A couraça é da fé e do amor, cobrindo e protegendo nosso coração e espírito de acordo com a justiça de Deus. Efésios 6, 14 O capacete é a esperança da salvação, cobrindo e protegendo nossos pensamentos, nossa mente. Fé, amor e esperança são as três estruturas básicas da genuína vida cristã, como descrita em 1 Tessalonicenses 1, 3. A fé está relacionada com a vontade, uma parte do nosso coração, Romanos 10, 9. E com a consciência, uma parte do nosso espírito, 1 Timóteo 1, 19. O amor está relacionado com a emoção, uma outra parte do nosso coração, Mateus 22, 37. E a esperança está relacionada com a compreensão, uma função da nossa mente. Todos eles necessitam ser protegidos para que uma genuína vida cristã seja mantida. Tal vida é vigilante e sóbria. No começo dessa epístola, o apóstolo louvou a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança dos crentes. Aqui, na conclusão da epístola, ele os exorta a manter essas virtudes espirituais cobertas e protegidas por meio de luta. A esperança de que fala o versículo 8 é a esperança na volta do nosso Senhor, a qual será nossa salvação tanto da destruição vindoura como do cativeiro da corrupção da velha criação. A salvação, nos versículos 8 e 9, não é a salvação da perdição eterna por meio da morte do Senhor, mas é a salvação da destruição vindoura por meio da volta do Senhor. Conforme o versículo 8, precisamos nos equipar com uma armadura para proteger nossa fé, amor e esperança. Se quisermos proteger esses aspectos da estrutura básica de uma vida santa para a vida da igreja, precisamos ser vigilantes e sóbrios. Por isso, ser vigilante e sóbrio faz parte do viver que devemos ter enquanto esperamos pela volta do Senhor. Temos enfatizado que, no capítulo 4, Paulo nos conforta com essa esperança, dizendo-nos que na vinda do Senhor seremos arrebatados, seremos introduzidos em um estado de êxtase para encontrar-nos com o Senhor nos ares. Contudo, essa esperança requer um viver de vigilância e sobriedade. Hoje, precisamos de uma vida de vigilância e sobriedade, a fim de esperar pela vinda do Senhor. Em outras palavras, enquanto exercitamos nossa esperança na volta do Senhor, precisamos de uma vida vigilante e sóbria. Se formos vigilantes e sóbrios, protegeremos e guardaremos a estrutura básica da nossa vida cristã. Agora chegamos à questão crucial de compreender o que significa ser vigilante e sóbrio. A vigilância, aqui, está relacionada com uma batalha, uma luta. Os soldados numa batalha precisam ser vigilantes, alertas. O fato de a vigilância estar relacionada com a guerra é confirmado pela menção da couraça e do capacete no versículo 8. Uma couraça e um capacete não são itens comuns do vestuário. Eles são, é claro, parte da armadura usada pelos soldados na luta. O conceito de Paulo sobre ser vigilante e sóbrio, portanto, está relacionado com a luta, a batalha. Nesses versículos, Paulo fala sobre algum tipo de batalha. Há ensinamentos açucarados sobre a vinda do Senhor e o arrebatamento revelados no capítulo 4, mas esses ensinamentos não preparam os crentes para a luta. Pelo contrário, eles os levam a ficar entorpecidos. É importante que vejamos que vigilância refere-se a um espírito adequado ao lutar numa batalha. Se agarrarmos essa ideia, teremos uma grande medida do entendimento adequado do que significa ser vigilante. Ser vigilante é continuar lutando. Os soldados numa batalha não ficam meramente olhando ao redor. Isso não é ser vigilante. Eles são vigilantes porque estão lutando. Quando param de lutar, eles não são mais vigilantes. Segundo o nosso entendimento, ser vigilante é simplesmente prestar atenção a alguma coisa. Por exemplo, vigiar nossos passos enquanto andamos. Mas esse não é o significado aqui. Nesses versículos, ser vigilante é lembrar que estamos em uma batalha, que estamos lutando e estamos cercados pelos inimigos. Essa é a razão de precisarmos de um capacete e também de uma couraça. Paulo não diz explicitamente aos crentes que eles estão em um campo de batalha e precisam lutar. Mas o que ele diz em 5.1.11 implica em luta espiritual. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Que é essa destruição? Ela está relacionada com a salvação mencionada nos versículos 8 e 9. A salvação nesses versículos é ser salvo da destruição vindoura por meio da vinda do Senhor, não ser salvo da perdição eterna por meio da morte do Senhor. O homem caído perecerá pela eternidade. Essa é a perdição eterna. Nós que cremos no Senhor Jesus, seremos salvos da perdição eterna. Já obtivemos a salvação nesse aspecto. Fomos salvos da perdição eterna e jamais pereceremos. Na Bíblia, ser salvo da perdição eterna é a salvação eterna. Uma vez que fomos salvos, estamos salvos pela eternidade. A salvação é para sempre. Mas aqui Paulo fala sobre a salvação em outro aspecto, isto é, ser salvo da destruição vindoura. Além disso, à luz de Romanos 8, 21, 25, também seremos salvos do cativeiro da corrupção da velha criação. Todas as coisas criadas estão sujeitas hoje ao cativeiro da corrupção. Toda a velha criação está escravizada à corrupção. Todas as coisas, incluindo nosso corpo físico, estão se deteriorando. Todos nós estamos no processo de deterioração. O cativeiro da corrupção da velha criação está nos controlando e estamos sujeitos a ele. Mas quando o Senhor Jesus vier e formos arrebatados, seremos salvos do cativeiro da corrupção da velha criação. Por isso, a vinda do Senhor e nosso arrebatamento nos salvarão de duas coisas, da destruição e do cativeiro da corrupção. Essa é a salvação mencionada nos versículos 8 e 9. Contudo, o significado principal é ser salvo da destruição vindoura. Agora devemos prosseguir para descobrir o que é essa destruição vindoura. Essa destruição está relacionada com a batalha que está sendo travada entre Deus e Satanás. Próximo do tempo da vinda do Senhor, a destruição sobrevirá repentinamente. Essa destruição virá principalmente de Deus, mas uma parte dela será causada por Satanás. Deus julgará este mundo rebelde e Satanás contra-atacará. O resultado da intensa batalha travada entre Deus e Satanás será a repentina destruição. Quando o povo disser paz e segurança, essa destruição virá repentinamente. Precisamos ser salvos dessa súbita destruição. O caminho para sermos salvos dela é sermos vigilantes e sóbrios. Visto que Deus está lutando, devemos tomar o seu partido e lutar por seus interesses. Uma vez que Ele está lutando, nós também devemos lutar. Na verdade, lutar é ser vigilante. Somente os que lutam são verdadeiramente vigilantes. Quanto mais lutamos, mais vigilantes somos. Enquanto estiver lutando, você não precisa tentar ser vigilante, pois você será vigilante automaticamente. Às vezes, os soldados num exército passam dias sem dormir. A batalha não lhes dá tempo para dormir. Isso ilustra o fato de que lutar é ser vigilante. A vida cristã, uma vida santa para a vida da igreja, é uma vida de luta. Estamos no campo de batalha e precisamos estar alertas, vigilantes, atentos. A sobriedade está relacionada com a vigilância. Ser sóbrio é estar ciente da situação na qual estamos lutando. É ter um discernimento correto de onde estamos e de onde o inimigo está. É perceber como o inimigo está atacando e como devemos contra-atacar. Se formos sóbrios, estaremos seguros quanto à nossa direção. Ser sóbrio é estar ciente de todas as coisas relacionadas com a batalha. É ter clareza de onde o inimigo está, do que ele faz e de como ataca. Também é ter clareza de como nos proteger e de como lutar. Os que são sóbrios estão totalmente côncios da sua situação. A maioria dos cristãos não tem tal sobriedade. Como resultado, eles estão entorpecidos e não têm senso correto de direção. Eis a razão de muitas vezes ser difícil ter comunhão com eles. Se você tem comunhão com certos cristãos sobre determinado assunto, eles discutirão com você. Se tentar ter comunhão sobre alguma coisa a mais, eles podem condená-lo ou até caluniá-lo. No versículo 6, Paulo diz Ao falar sobre a esperança da vinda do Senhor, precisamos refletir sobre nós mesmos e questionar se estamos vigilantes ou adormecidos, se estamos sóbrios ou embriagados. Certos dizeres em faixas grandes sobre a vinda do Senhor indicam que muitos cristãos estão entorpecidos. Com relação à vinda do Senhor, não há vigilância ou sobriedade. Nós, portanto, precisamos estar alertas. Estamos lutando pelos interesses do Senhor? Estamos vigilantes? Estamos sóbrios e claros da nossa situação? Precisamos questionar-nos com perguntas desse tipo. Temos enfatizado o fato de que Paulo fala a respeito da vinda do Senhor e de sermos arrebatados para Ele. Mas em vez de parar aqui, ele prossegue para o capítulo 5, falando sobre vigilância e sobriedade. Se formos vigilantes e sóbrios, nos vestiremos com a armadura. De acordo com o versículo 8, devemos vestir a couraça da fé e do amor e também o capacete a esperança da salvação. Essa couraça protege nossa fé e amor. O capacete guarda nossa esperança. Assim, pela armadura, as estruturas básicas da vida cristã, a fé, o amor e a esperança, estão protegidas. Se lermos 1 Tessalonicenses 5 cuidadosamente e a compararmos com Efésios 6, veremos que em 1 Tessalonicenses temos um ensinamento básico acerca da batalha espiritual. Em Efésios 6, contudo, o ensinamento sobre a batalha espiritual é muito mais avançado. Por isso, precisamos prosseguir de 1 Tessalonicenses 5 para Efésios 6. Temos enfatizado fortemente que lutar de maneira adequada é ser vigilante e também sóbrio. Essa luta protege nossa vida cristã. Ela preserva e protege a estrutura básica da vida cristã. Alguns que no princípio estavam conosco na Igreja do Senhor, tiraram a armadura e por isso ficaram expostos ao ataque do inimigo. Porque não tinham cobertura, nem proteção, nem segurança foram derrotados pelo inimigo. Em vez de serem vigilantes e sóbrios, eles estavam adornados e em torpor. Precisamos ser vigilantes e sóbrios. Isso significa que precisamos manter-nos lutando. Também precisamos proteger a estrutura da nossa vida cristã usando a armadura. Então, quando o Senhor Jesus vier, seremos salvos da destruição repentina. Deus um dia julgará o mundo e Satanás o buscará destruí-lo. Se lermos cuidadosamente o livro de Apocalipse, veremos que nos últimos três anos e meio, Deus será irado com este mundo maligno, pecador e rebelde, e o julgará. Além disso, Satanás não mais desejará que o mundo exista e procurará destruí-lo. O resultado será uma destruição repentina. Nos versículos 9 e 10, Paulo diz, Uma vez que Deus não nos destinou para a ira, devemos vigiar, ser sóbrios e lutar para cooperar com Ele, para que possamos ganhar sua salvação por meio do Senhor Jesus. Como enfatizamos, nesse versículo, a salvação não é a salvação eterna. É salvo da destruição vinda e também do cativeiro da corrupção da velha criação. Estamos esperando ser salvas da destruição e do cativeiro da corrupção. Então desfrutaremos da liberdade e da glória dos filhos de Deus. No versículo 10, Paulo fala sobre viver em união com o Senhor. O Senhor morreu por nós, não somente para que possamos ser salvos da perdição eterna, mas também para que possamos viver em união com Ele, por meio de Sua ressurreição, uma vida que possa salvar-nos da destruição vindoura. Podemos viver em união com Ele, quer vigiemos ou durmamos, isto é, quer vivamos ou morramos. Por um lado, o Senhor está longe de nós e nós estamos esperando Sua volta. Por outro lado, Ele está conosco e podemos viver em união com Ele para sempre.